E aí pessoal, tranquilidade? Tudo bem? Comigo estamos bem, graças a Deus Família toda boa, né? E a gente só tem que agradecer a quem Deu play nesse vídeo, né? Apertou pra nos assistir, é uma alegria Ter a presença de vocês nesse vídeo A gente agradece muito, né? E vamos pro que interessa pro assunto do vídeo de hoje, né? Mas antes eu peço pessoal, se vocês gostaram desse vídeo Você deixa o seu like Isso nos ajuda tanto, mas tanto pessoal Que faz com que o nosso vídeo se espalhe para mais pessoas Novatas tá conhecendo o nosso canal Para que ele cresça e a gente consiga Com nossos objetivos principais Na qual inicialmente iniciamos o canal Aqui há alguns anos atrás, né? Que já passou, né? Já faz bom tempo que a gente trabalhou com ação social E encerramos o objetivo de ação social Por um período que a gente não sabe Se vai demorar, se vai, né? Mas com... Acredito que com essa... A tragédia, né? Que aconteceu aí no Rio Grande do Sul Com certeza aí o foco está voltado pra lá E coisa que eu super concordo, né? Pessoal, eu abraço essa causa Eu sei, tem muita gente aqui mesmo Na cidade, nos interiores daqui Em outras cidades No sertão, passando muita fome e dificuldade Mas vamos olhar pro lado extremo Pro lado de muita gente perdendo família Perdendo tudo Perdendo seu lar, né? E é coisa que a gente vê nos noticiários E tomou de conta, né? Então a gente abraça essa causa E a gente sabe que em relação à doação Lá é o foco Então, pessoal, se você puder ajudar eles A gente agradece, né? E Deus está vendo do seu coração E é uma causa que a gente tem que abraçar, né? Eu não ia entrar nesse detalhe desse assunto Mas eu vou ter que entrar porque Em relação de doações agora pro canal A gente não pode falar agora Até porque tem outro local com extrema dificuldade Que estão precisando da ajuda, né? Então toda ajuda é bem-vinda, né? Pra lá, né? E a gente aqui vai passando Como Deus quer Como Deus sabe das coisas A gente vai passando O hoje, o amanhã E só pertence a Deus, né? E vamos lá, pessoal Esse vídeo Aqui, né? Que eu estou gravando agora Pra falar sobre A nossa construção Que parou O reboco Da casa Que a gente tinha a intenção de Logo estar iniciando A gente não conseguiu Não só o reboco Mas também A parte do banheiro O reboco do banheiro Também reboco, né? Só que reboco do banheiro A gente não colocou ainda Aquele espelho maravilhoso Que a gente ganhou Tá guardado ali A gente tem um vitrô pra colocar A gente tem A cerâmica pra colocar Só que a cerâmica Só depois do reboco A gente tem a argamassa A gente tem ali Um saco de cimento Porque um saco de cimento A gente perdeu, né? Que foi quando eu vinha trazendo Na chuva Eu até fiz um vídeo Pra mostrar pra vocês Né? O cimento que Acabou ficando perdido Porque ele caiu Ele caiu da moto, né? O saco de cimento Ele caiu numa poça de água E aí a gente acabou Perdendo esse saco de cimento Né? E desde então Financeiramente A gente não tem condição Né? É E a gente vai Se Deus quiser A gente financeiramente A gente vai conseguir, né? Porque é assim, pessoal A gente construiu A boa parte dessa casa Né? Muita parte mesmo Com dinheiro financeiramente Do canal Tá? Dinheiro mesmo Da plataforma Na qual A gente tava Numa etapa boa Né? Numa altura legal De ganho Na plataforma E A gente conseguiu Deixar essa casa aqui É Quase em ponto de madeira Né? E aí a gente Depois a gente Deixou em ponto de madeira E através de doações Foi que a gente conseguiu Né? A madeira Conseguiu a telha Foi um conjunto de pessoas Tá, pessoal? Não foi uma pessoa Específica só Teve uma que mandou Boa parte Né? Do telhado Praticamente Uns 90% Ou 85%, 90% Não sei, né? A porcentagem certa Mas ela ajudou muito Né? Então eu agradeço A esse mutirão Que nos ajudou Com o cimento Para os pisos Né? Ajudou A gente mesmo A gente mesmo Puxou o piso Não gastou Com mão de obra Para puxar o piso Nem um dos dois quartos Nem do banheiro Nem para a instalação Da 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 hidráulica do banheiro Eu mesmo Minha esposa Estava me dando uma força Fizemos Não gastamos Com mão de obra Né? Mas com o material Do banheiro Uma pessoa nos ajudou Né? Com o vaso Com o banheiro Praticamente completo Né? Ajudou nós Eu agradeço muito Mas parou por isso Pessoal Porque Está tudo ali Para colocar Mas a gente Financeiramente Não tem Dinheiro Né? Para isso Né? É só mesmo Para atualizar Não é aquele Eu não estou desesperado Para fazer isso Agora Financeiramente Quando eu puder E Deus me der condição Eu vou fazer isso Tá? Porque assim Muita gente Deve até estar imaginando Que esse vídeo É um pedido de ajuda Né pessoal? Sendo que eu estou vendo Que tem um irmão Os meus Irmãos em Cristo Né? Eu sei que tem Irmãos meus Né? Em outro estado Rio Grande do Sul Precisando da ajuda Aí eu não posso Checar nesse vídeo Para pedir ajuda Né? Sendo que tem Irmãos meus Em uma situação Muito mais de precisão Do que eu Né? Então eu reconheço Né? Então Ajudem eles E a gente só tem A agradecer E a nossa construção Parou Porque financeiramente Nós não temos Dinheiro assim Para concluir Mas nós conseguimos Se Deus quiser É mais um vídeo curto Obrigado pela presença aqui Deixa o like Se você gostou do vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo Pessoal Se Deus quiser Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo